Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês aí pessoal? Vou falar uma coisinha muito importante sobre o canal do meu YouTube StarCovalsRiders. Como foi que eu abri o canal do YouTube? Antes de abrir o canal do YouTube, eu estive realmente pensando em ter um canal do YouTube para melhorar a minha autoestima, para ter mais amizade em todo o Brasil, para ter pessoas legais, como todos vocês aí, que me dão força para continuar no canal do YouTube. Então, eu sei que sempre, todos os motossumadores ou vlogs, sempre receberão comentários negativos, assim como eu estou recebendo dos meus vídeos do YouTube. Porque tem pessoa que chega, escuta a minha voz, aí pensam que a minha voz é desse jeito, não percebe a minha deficiência auditiva. Eu tenho deficiência auditiva e, na extensa, com perda profunda bilateral. Já no lado esquerdo, eu perdi toda a visão, não tenho como mais ouvir, nem com auxílio de aparelho. E, no lado direito, eu uso o aparelho, que já me ajuda a ouvir. Então, a minha fala é desse jeito, não tem como eu voltar a falar perfeitamente, igual ouvir, não tem como. Eu tenho dificuldade, é igual você ter uma dificuldade para andar, porque tem deficiência na perna, tem dificuldade para andar. Então, é a mesma coisa. A minha fala, né, minha voz, eu sempre tenho tanta dificuldade. Então, eu não vou mudar por ninguém. Eu sempre serei assim. Eu sou assim. Essa é a minha forma de agir. Essa é o meu próprio eu. Não vou mudar pela opinião negativa de ninguém. É isso que eu digo a você. Se você for rebaixado ou humilhado por alguém, levanta a sua cabeça e deixa de ser babaca. Levanta a sua cabeça e pensa uma coisa. Você é capaz de tudo. Mesmo assim, eu tenho dificuldade para entender a fala. Então, se eu for na escola, no cursinho, eu sempre terei muita dificuldade para entender. Os professores conversam, fazem um exercício de tático. Eu não consigo entender nada. Então, essa é a minha dificuldade. O que acontece? Eu tenho que lutar muito mais ainda do que uma pessoa normal. Eu tenho que ter um bom amigo do meu lado para me ajudar, emprestar o caderno dele, para eu escrever, fazer o exercício, porque eu não consigo entender nada. Então, foi isso que eu sofri muito na época da escola, pessoal. Eu sofri demais. Eu sofria também de alguns bullying. Porque na época da escola, quando chegava na hora de recreio, eu ficava dentro da sala de aula. Eu não gostaria de sair. Eu não gostava de sair para a área da escola, porque o pessoal ficava tirando onda comigo. Ficava me perseguindo, tirando onda comigo. Isso realmente é muito ruim. Mas graças a Deus, eu cresci. Eu sou um adulto. Eu sou capaz de tudo. Eu sou capaz de pedir informação. Eu sou capaz de ir para qualquer lugar do mundo. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu falo para vocês aí. Essas pessoas não têm coração. Pelo amor de Deus. Tenha percepção de qualquer espécie de dificuldade das pessoas. Você tem que estar na sua cabeça. Tenha amor ao próximo. Se fosse você. E aí? Se fosse você. É por isso que eu acredito. Em lei do retorno. Eu acredito. Talvez eu estou aqui sofrendo com essa deficiência. Talvez ninguém sabe. Porque a minha outra vida, eu fui uma pessoa preconceituosa. E hoje eu estou pagando. Talvez. Ninguém sabe. Então, pode ser isso. E é isso que está me fazendo uma pessoa cada vez melhor. Então, a vida humana aqui na Terra é uma escola. Para essas pessoas, de mente pequena, que ficam xingando, defeitos dos outros, ficam rindo. Ainda vão parar e vão evoluir. Vão aprender a amar o próximo. É muito bom ter amor ao próximo. É muito bom respeitar cada pessoa. Dar um abraço a cada pessoa. Ter um amor ao próximo. É a maior coisa do mundo, pessoal. A gente tem que perceber que você vê dificuldade no próximo. Não xinga, não rebaixe ninguém. Pergunte por que é assim. Estava com os comentários de pessoas de mente boa que entrou no meu comentário. Ele comentou assim. É sem graça, mas eu gostaria de saber por que a sua voz é assim. Tem algum problema ou fala por querer mesmo. Mas beleza, tudo bem. Eu comento, sempre faz cura. Aí eu expliquei que tem uma deficiência habitiva bilateral. Tenho dificuldade na fala e fogei, não vou mudar não. E ele respondeu, ah, tá certo, meu amigo. Mais um inscrito. Beleza, fica tranquilo. Seu canal é super bacana, super show de bola. Então, tem pessoa que percebe e fica curioso para perguntar por que a minha voz é assim. Então, é isso aí. Então, tem um vídeo novo, qualquer coisa do canal. Então, eu tenho o canal do Facebook, Tarsovo Raidas. Entra lá e curta para ver se essa página. Então, pessoal. É isso. Tem amor próximo. Eu estou pensando em fazer o meu próximo vídeo. E fazer alimento e doar para os moradores de rua. Estou pensando em um dia fazer isso. Vou comprar pães, pesunto, queijo, preparar sanduíche para os moradores de rua. Vou levar uma quantidade de pães aqui na minha mochila. E sair para a cidade do Recife, pelo centro Recife. Assim que eu achar um morador de rua, eu paro, vou lá, entrego pão a ele. Então, é uma coisa muito, muito, muito importante. Imagine se todo mundo pudesse fazer isso. Seria um mundo maior. Imagine se todas as pessoas no mundo fossem boas do coração. Seria um mundo maior. Cheio de paz, cheio de alegria. Com confiança boa. Assim, como existem pessoas boas no mundo, também existem pessoas terríveis no mundo. Pessoas muito ruins. De coração, muito ruim. Então, eu quero agradecer a isso. Para as pessoas que humilham o próximo, um dia ele vai pagar. Para aprender a respeitar o próximo. Então, é isso aí. Respeita o próximo. Nunca xingue ninguém. Respeita a dificuldade dos outros. Se puder ajudar, ajuda com muita vontade, com muito amor. Se puder ajudar, ajuda essas pessoas. Então, pessoal, é isso aí. E outra coisa que eu acho que está bem. Tem pessoas que dão dislike no vídeo. São pessoas que entram no vídeo e dão dislike. Nem assistem no vídeo do canal. São pessoas de coração muito, muito ruim. Eu mesmo, eu nunca dei dislike em nenhum dos vídeos, em nenhum canal no mundo inteiro. Nenhum dislike. Se eu entrar no vídeo, eu não comento nada. E não dou dislike, não. Eu entendo as dificuldades de cada pessoa, as dificuldades de fazer vídeo, o conteúdo. Eu entendo cada dificuldade. Todo mundo tem dificuldade, pessoal. Todo mundo tem. Então, todo mundo não são perfeitos. Todo mundo tem dificuldade. Tem dança que é, que tem problema. Todo mundo é cheio de problemas. Então, é isso. A vida é passageira. Você veio ao mundo para servir o bem ao próximo. Lembre disso. Não esteja de cima. Ah, como é bom viajar. Isso tira o estresse na minha cabeça. Alivia a mente. Me torna um homem muito mais feliz. Eu fiz o canal no YouTube para me fazer um cara muito feliz. Graças a Deus. Graças ao YouTube. Eu conheci muitas pessoas legais. De bom coração. Como todos vocês aí, meus amigos. Todos vocês aí que são inscritos no meu canal. Que comentam e elogiam bem os meus vídeos. Muito obrigado pela sua força, pessoal. E é isso. A minha continuação no canal do YouTube. Pela sua força. Muito obrigado pela sua amizade. Muito obrigado por tudo. O canal do YouTube me ajudou bastante a me tornar uma pessoa mais forte. Porque, na verdade, eu tinha muita depressão. Eu sofri muita depressão. Eu só tinha vontade de morrer. Eu só tinha vontade de ficar na cama. Eu não tinha vontade para sair para a canção nenhum. Eu tinha muita depressão mesmo. Eu era muito rejeitado. Eu já conheci algumas mulheres no Facebook, no WhatsApp. E elas não sabiam da minha deficiência auditiva. Foram muitas mulheres. Não foi uma só. Quando eu conheci, eu pegava o WhatsApp e conversava. Era um papo muito legal. Eu passava uma semana conversando. Mas eu não contava a minha deficiência auditiva. Era um papo muito bacana, muito legal. Ela mandava a gravação. E eu pedia, por favor, não manda gravação, não. Porque eu não entendo nada de áudio e gravação. Eu não consigo entender. Tenho essa dificuldade. Aí, depois de um bom tempo conversando, ela ficava animada para me conhecer, para me marcar, conhecer. E daí, no final de tudo, eu contava para ela a minha deficiência auditiva. Como eu contava, eu pegava um vídeo do meu canal primeiro e mandava para ela ouvir. E logo ela percebia a minha voz. Oxa! Porque a voz dela era assim. Quando eu mandava um evento para ela, havia um sumiço. Ela sumiu. Havia uma mulher que sumia. Ela parou de conversar comigo. Inventava desculpas para não encontrar mais. Então, é isso. As mulheres passavam a minha voz. E ficam com medo. E vão embora. Nunca conseguiam. Eu não creio. Eu já tive três namoradas. Tem gente que sempre vai gostar do jeito que eu sou. Então, eu já fui uma pessoa muito rejeitada. Entendeu? Eu não queria viver mais nada. Não teria vontade para nada. Mas graças a Deus. Ao YouTube. Foi isso que eu pensei. Em criar um canal de YouTube. Para ter mais energia positiva. De todos os amigos do YouTube. Graças ao grupo dos tenereiros. A todos os meus irmãos tenereiros. Agradeço a todos os meus irmãos tenereiros. Pela força. Com todos os meus irmãos. Todos os meus amigos. Tudo isso me dão força para viver. Força para continuar em tudo. Então, pessoal. Um forte abraço. Para todos vocês aí. Mais uma vez. Muito obrigado. Bye, bye.